O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje ao telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e aceitou a ajuda oferecida pelo país para enfrentar as queimadas na Amazônia. Agentes do Ibama e da Secretaria do Meio Ambiente do Pará enfrentam a escuridão da mata para localizar focos de desmatamento ilegal. Em plena área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira, foram localizados quatro tratores tipo escavadeira. O dia amanhece e o estrago na vegetação é visível, com árvores pelo chão e clareiras abertas pelo fogo. Desde o início da ação integrada, os fiscais flagraram 10 acampamentos clandestinos, 19 motocicletas, 8 armas de fogo e 14 motosserras, equipamento que ajudou a desmatar mais de 2 mil hectares no Pará. Nós fizemos hoje, inclusive, a prisão de 6 pessoas em São Félix do Xingu, que estavam fazendo desmatamento na área de proteção Triunfo do Xingu. Pará e Mato Grosso estão entre os 7 dos 9 estados da Amazônia Legal que pediram auxílio de tropas militares. Hoje foi oficializada a ajuda ao estado do Amazonas. A ação militar é autorizada por meio de decretos de garantia da Lei da Ordem, GLO, assinados pelo presidente Bolsonaro. O assunto dominou a agenda do presidente que passou o final de semana em Brasília. Bolsonaro conversou ao telefone com chefes de estado, entre eles o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O Brasil vai aceitar a ajuda de Israel, que enviará um avião com equipamentos e apoio especializado para o combate a incêndios. Participaram da conversa o chanceler Ernesto Araújo e o deputado Eduardo Bolsonaro. O Ministério da Economia confirma por meio de nota a liberação imediata de R$ 38,5 milhões para as ações militares coordenadas pelo Ministério da Defesa, que havia anunciado apenas R$ 20 milhões. Mais um avião da FAB decolou hoje de Brasília rumo a Porto Velho, em Rondônia, levando 30 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública. E olha, as queimadas na Amazônia também foram tema do segundo dia da cúpula do G7, que ocorre em Biarritz, na França, entre os líderes das maiores economias mundiais. O grupo concordou em ajudar o mais rápido possível os países afetados pelas queimadas, incluindo aí o Brasil. O anfitrião do encontro, o presidente francês Emmanuel Macron, disse que os chefes de Estado estão se aproximando de um consenso sobre questões técnicas e também financeiras necessárias para ajuda na região. Durante a cúpula, também foi discutida a necessidade do reflorestamento.